Como fazer na prática tabela dinâmica e gráfico dinâmico aqui no Excel? Como usar no dia a dia? Como fazer análises? O que é? Para que serve? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a partir de uma base de dados que a gente tem, e você pode fazer o download de graça, é só clicar no link aí da descrição, a gente vai transformar essas informações numa tabela, por motivos que eu vou explicar no vídeo, que é bem importante utilizar a tabela no Excel, ao invés de fazer direto, e depois a gente utiliza aqui a tabela dinâmica e também o gráfico dinâmico. Tanto o gráfico dinâmico quanto a tabela dinâmica recebem esse nome de dinâmico porque a gente consegue atualizar as informações em tempo real. Então, basicamente, digamos que aqui em cima na tabela dinâmica que eu fiz, eu consigo visualizar várias informações. Mas, eu gostaria de visualizar as informações apenas referentes ao mês de janeiro. Eu posso clicar aqui em cima no filtro que eu adicionei, selecionar janeiro, clicar no OK e pronto. Agora todos esses valores foram atualizados. Aqui no gráfico eu posso fazer algo bem parecido. Ao invés de todas as informações, eu quero ver apenas três estados. Eu posso clicar ali embaixo no filtro e selecionar aqui os estados que eu quero ver, por exemplo, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Aí eu clico aqui no OK e o gráfico é atualizado para mim, de modo a me mostrar só as informações que eu selecionei. Dessa forma a gente consegue ver que tanto a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico são excelentes ferramentas para que a gente consiga fazer análises aqui no Excel. Porque muitas vezes a gente tem uma planilha muito grande, igual a que eu tenho aqui, e não dá para a gente tirar conclusão nenhuma, porque tem muita informação. Então, a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico conseguem nos ajudar com isso. E o legal é que, se você tiver uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico, você já até pode falar que você tem um dashboard no Excel. E vamos lá agora, então, aprender na prática tabela dinâmica e gráfico dinâmico aqui no Excel. A primeira coisa que a gente precisa ter para criar tabela dinâmica e gráfico dinâmico aqui no Excel é uma base de dados, ou seja, as informações que a gente vai utilizar para estar criando a tabela e o gráfico dinâmico. Se você quiser, você pode fazer o download dessa planilha que eu estou utilizando aqui. Mas, se você quiser também, você pode utilizar a sua própria planilha, mesmo que seja diferente da minha, beleza? Ah, o link para download está aqui na descrição do vídeo, 100% grátis. Então, depois que a gente tem aqui a base de dados, a gente consegue transformar isso aqui em tabela dinâmica e em gráfico dinâmico. O passo que eu gosto de começar fazendo é transformar toda a minha base de dados em tabela no Excel. Primeiro, transformar em tabela. Por que é interessante transformar primeiro a base de dados? Clicar aqui, inserir e colocar como tabela. Porque toda vez que você inserir novas informações, por exemplo, adicionar novas linhas à sua planilha, sempre que você mudar qualquer informação, lá na tabela dinâmica vai ser muito mais fácil de atualizar. Então, mesmo que a sua planilha hoje tenha 100 linhas, e todos os dias ela cresce um pouquinho, 100, 120, 200, 1.000, 10.000 linhas, Essas novas informações vão sim ser atualizadas também na tabela dinâmica. Por isso que eu gosto de transformar como tabela. Mas não precisa. Mas eu gosto por causa desse motivo que eu te falei. Então, deixa eu clicar em qualquer lugar aqui na minha base de dados. E agora eu vou vir aqui em cima, inserir, tabela. E aí eu já consigo transformar toda essa base de dados que eu tenho em uma tabela. Algo importante que talvez você precise ficar atento é, minha tabela tem cabeçalhos? Aqui no meu caso, sim, tem. Então, eu deixo marcado. Aí eu clico no OK e beleza. Cabeçalho, basicamente, é esse nome que a gente tem em cima de cada coluna. Data do produto, data da compra e assim por diante. Agora que todas as informações já estão transformadas em uma tabela, e por sinal, você pode clicar aqui também, design da tabela, e mudar a cor. Caso você não goste de azul, tem outros estilos de layout para você escolher aqui dentro. Agora que a gente fez esse procedimento de transformar em tabela, vem a etapa que é criar, de fato, a tabela dinâmica. Só que antes da gente criar a tabela dinâmica, é importante a gente entender como que a tabela dinâmica consegue nos ajudar no dia a dia, na prática. Basicamente, a tabela dinâmica consegue pegar qualquer informação que você tem e reestruturar, reorganizar a informação de modo a te mostrar aquilo que você precisa para te ajudar a fazer análises. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que eu tenho uma planilha grande, com um monte de colunas e com um monte de linhas. É difícil tirar qualquer conclusão daqui. Então, se eu te perguntar, por exemplo, aqui é uma planilha basicamente de entregas, de fretes, e tem várias informações, como o nome do estado e o valor do frete, por exemplo. Se eu te perguntar qual é o estado que mais teve gasto com frete, como é que eu vou saber só olhando por aqui? Não consigo, porque tem um monte de informação. E outra, estado. Tem Mato Grosso, Espírito Santo, Boiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e assim por diante. Tem vários estados aqui nessa planilha e também tem um valor diferente para cada um. Para eu saber qual estado tem mais e tem menos, eu ia precisar separar os estados e somar tudo que é referente a cada estado. Então, veja que para fazer essa análise é um pouquinho difícil. Outra coisa, se eu te perguntasse qual forma de pagamento, Pix, Boleto ou Cartão, foram as mais escolhidas? Aí complicou, né? Imagina eu ter que contar cada forma de pagamento, uma por uma, até eu saber qual que tem mais e qual que tem menos. Então, para que a gente não perca muito tempo com isso, a sua tabela dinâmica existe aqui no Excel. E você consegue reestruturar a sua tabela de modo a responder essas perguntas e fazer análises. Ah, eu quero ver o total de pedidos que eu tive na data de janeiro. Não precisa ser no dia específico, pode ser mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e ver a quantidade de pedidos. Então, tudo que você precisar fazer, basicamente, com os dados que você tem na sua tabela, você consegue fazer pela tabela dinâmica. Então, vamos clicar aqui agora, inserir, tabela dinâmica, e aqui a gente já consegue criar a nossa própria tabela dinâmica. Não precisa mexer em nada aqui, é só clicar no OK. Quando você clica no OK, o Excel de forma inteligente, ele vai criar uma nova planilha para você, onde ele vai colocar a sua tabela dinâmica. O que eu gosto de fazer é o seguinte, clicar nessa planilha aqui, clica, segura e arrasta para a direita, só para alterar a posição. Depois, botão direito, renomear, e aqui eu posso chamar de tabela dinâmica, ou ainda, análises, ou algo do tipo. E aqui do lado esquerdo, a gente tem a visualização da tabela dinâmica, que por enquanto está vazia, porque a gente não fez ainda a tabela dinâmica. E aqui do lado direito, a gente tem os campos da tabela dinâmica. Basicamente, todas as informações que a gente consegue utilizar na tabela dinâmica, a gente consegue visualizar por esse menu da direita. E aqui na direita, aqui nesse menu, a gente consegue montar a nossa tabela dinâmica. Basicamente, nesse primeiro quadradão aqui, temos as informações que a gente pode usar, ou seja, as colunas da nossa tabela. Data do pedido, data da compra, SKU do produto, quantidade, e assim por diante. E aqui embaixo, a gente tem outros campos, onde a gente consegue clicar nas opções, clica, segura, e arrasta aqui para dentro de qualquer um dos campos. Pode ser filtro, linhas, colunas e valores. Digamos, então, que você queira, por exemplo, saber qual é o valor total gasto com frete. Você pode muito bem pegar essa opção aqui de frete, clica, segura, clica e segura, e arrasta aqui dentro dos valores. Você vai soltar aqui nos valores. Olha o que aconteceu agora aqui, no lado esquerdo, na nossa tabela dinâmica. Já está me mostrando o total gasto com frete. E se você voltar aqui, você consegue ver que está sendo feito o quê? Uma soma. Tudo bem? Então, na tabela dinâmica também, existem vários tipos de utilização de valores. Aqui está sendo feita uma soma dos fretes. Como lá na planilha anterior, a gente tem várias linhas, basicamente está somando todas essas linhas para ter o valor do frete. Mas digamos que você não queira saber o total do frete, e sim a média do frete. Você pode muito bem clicar nesse valor aqui, configurações do campo, e com essa nova janela você troca. Ao invés de soma, você pode escolher média. Se você escolher contagem, basicamente vai contar quantas linhas tem. Se você escolher máximo, vai mostrar o maior valor de todos, mínimo, o menor valor, produto, multiplicação e assim por diante. Deixa eu explicar aqui na média, só para a gente ver como é que fica. Atualmente está 23 mil, certo? Ok. E agora mudou aqui a média para 68. Ou seja, o total gasto em frete era 20 mil reais, só que a média é 68 reais. Dessa forma a gente consegue fazer análises diferentes, utilizando o mesmo valor. É o frete, por exemplo. Agora se eu quiser tirar essa informação, não quiser mais usar ela, eu posso clicar nela, cliquei, remover campo. Simples assim, super prático. Ah, vamos fazer uma análise diferente aqui. Eu gostaria de ver todos os estados que eu tenho. E cada estado eu gostaria de deixar em uma linha. Então para que eu possa deixar cada estado em uma linha, eu vou usar qual a opção? Linha ou coluna? Linha. Por quê? Porque se eu usar linha, cada estado fica em uma linha. Se eu usar coluna, cada estado fica em uma coluna. Então vamos pegar aqui, estado, cadê? Aqui, clica, segura e arrasta aqui para dentro das linhas. Dessa forma aqui. Agora cada linha se transformou num estado. Eu poderia fazer algo diferente. Pegar, por exemplo, aqui esse estado. Vamos trocar ele, clicar, segurar e arrastar aqui dentro das colunas. Aí a gente teria uma visualização diferente. Agora cada coluna é um estado. Mas eu gosto da primeira opção. Utilizar linhas. Pronto. Agora que a gente tem essa primeira opção, o nome de cada estado, eu gostaria de saber qual é o valor gasto total de frete por cada estado. Então deixa eu voltar aqui na minha planilha, aqui na direita. E vou pegar frete e valor total aqui. Frete e valor. Clico, seguro e jogo ele aqui dentro dos valores. Você quer o que? O valor total, a média, uma contagem. Eu quero a soma mesmo. É o total. Então está certinho. Soma. Aqui a gente já tem o total gasto por frete em cada uma das regiões. Algo que dá até para a gente fazer é selecionar todo mundo aqui dentro, nos valores, página inicial e clicar aqui no símbolo de moeda. Só para que a gente consiga ter uma visualização mais precisa dos números. Agora está todo mundo em moeda. Só que aí talvez aqui dentro a gente tenha um problema. E é legal a gente ter esse problema de certo modo, porque eu consigo mostrar como é que dá para a gente usar aqui essa opção filtros. Aqui nesses valores que eu tenho de cada um dos estados e cada um dos fretes também, a gente consegue ver que se eu voltar na minha planilha, eu tenho várias datas, concorda comigo? Dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro. Aqui também tem mês 2, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, basicamente, nessa minha tabela dinâmica que eu tenho aqui, todos esses valores que estão sendo mostrados estão inclusos no mês de janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Mas, e se eu quiser saber só os valores correspondentes do mês de março? Como é que eu faço, hein? E se eu quiser depois saber só os valores correspondentes ao mês de janeiro? Como é que eu faço? Dá para fazer de várias maneiras. Uma maneira que eu gosto muito de utilizar é, aqui mesmo nos filtros, pegar, por exemplo, a data do pedido ou data da compra. Depende da forma que você quer fazer esse filtro. Eu vou analisar pela data do pedido, por exemplo. Eu clico, seguro e arrasto aqui dentro dos filtros. E aí, dessa forma, a gente consegue ter um filtro pelas datas. Se eu clicar aqui em cima, a data do pedido, cliquei, eu consigo visualizar todas as datas. E aí, eu consigo selecionar as datas que eu preciso. Por exemplo, vamos selecionar mais de uma data. Se eu clicar em uma só, por exemplo, se eu clicar em uma data só, só vai aparecer um valor. Então, vamos clicar aqui, selecionar vários itens. E aí, eu posso selecionar quantas datas aqui dentro eu quiser. Dessa forma, a gente consegue fazer análise de modo simples. Clico no OK. E aí, me mostra os valores correspondentes dessa data que eu seleciono. Ah, mas eu não gostei desse jeito que está aparecendo. Porque eu gostaria de ter janeiro, fevereiro, março. Ao invés de mostrar a data completa, eu queria ter só os meses. Mas como é que eu posso fazer isso? Existe um pequeno truquezinho que dá para você fazer aqui na tabela dinâmica, que é o seguinte. Você concorda comigo que não existe mês nenhum nessa minha planilha? Não tem os meses. Eu tenho uma data completa. Mas como é que eu posso falar para a tabela dinâmica que ao invés de eu querer utilizar a data completa, eu só quero utilizar um mês. Então, só o que está aqui no meio. Janeiro, fevereiro, março. E aí, como é que eu faço? Um truquezinho bem simples que você pode fazer e funciona é o seguinte. Deixa eu pegar esse filtro aqui, clicar e vamos remover ele, que a gente não vai utilizar agora. Eu vou pegar aqui, por exemplo, data do pedido. Vou pegar, clicar, segurar e vou soltar aqui dentro das linhas. Por que quando eu solto uma data dentro das linhas, por exemplo, veja que essa data é quebrada para mim em três partes. Ou pode ser até quebrada em mais, basicamente. Meses, dias e a data do pedido. Caso você tenha uma data em uma planilha muito longa, por exemplo, ano de 2024, 2025, 2026 e assim por diante, pode ser que aqui também apareça para você o ano. Pode ser que também apareça trimestre. Beleza? Então, a data é quebrada em várias subcategorias. E aqui, nesse caso, já tem algo bem interessante. É os meses, algo que eu gostaria de utilizar. Ah, então sabe o que dá para a gente fazer? Pegar esses meses aqui agora e jogar aqui em cima nos filtros. E aí, ao invés de a gente filtrar pela data específica, a gente consegue filtrar pelo mês. Olha que fácil, né? Agora, o dia eu vou usar? Não. Então, eu posso clicar aqui, remover. A data do pedido? Não. Clico e removo. E o mês? Ah, o mês eu vou usar. Então, eu posso clicar e jogar aqui para cima. Ah, mas e se por acaso eu tiver removido também? Ixi, aí será que eu perdi? Vou ter que fazer esse processo de novo? Não. Porque quando você descer aqui nas opções, agora o Excel é inteligente. Ele salva para você essas duas opções extras que surgiram, dias e meses. Aí você pode pegar aqui os meses e devolver aqui dentro dos filtros. Simples assim. Agora, ao invés de a gente filtrar pela data específica, eu posso clicar nesse quadradinho aqui. E agora a gente consegue filtrar pelos meses bem mais fácil. Então, se eu quiser ver apenas o que é do mês de abril, eu clico aqui no abril, clico em ok. E olha que legal. Todos esses valores correspondem apenas ao mês de abril. Dessa forma a gente consegue utilizar a tabela dinâmica no Excel de várias formas diferentes. utilizando filtros, linhas, colunas ou valores. E lembrando, se você quiser, você pode mudar aqui também, ao invés de ver soma, ver a média de alguma coisa e assim por diante. Agora, como é que a gente pode, talvez, utilizar um gráfico dinâmico junto com uma tabela dinâmica no Excel? Antes da gente fazer o gráfico, só deixa eu clicar aqui numa célula fora. E olha o que acontece. Aquele painel lateral, ele some. Se eu clicar de novo na tabela dinâmica, o painel aparece. E se eu fechar o painel aqui do lado e clicar fora e depois clicar dentro da tabela dinâmica, o painel não aparece de novo. E como é que eu posso fazer para recuperar, então, aquele painel lateral que eu fechei e agora não sei abrir? Você vai clicar na sua tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, lista de campos e pronto. Simples assim, tudo bem? E a tabela dinâmica? Assim como a tabela no Excel, se você clicar aqui em design, você consegue ter acesso a diferentes opções de preenchimento, de cores. E você pode estar utilizando aí para a sua tabela. Deixa eu escolher aqui uma cor diferente. Pode ser esse azul aqui. Eu acho que ficou legal. Agora vamos adicionar um gráfico. Para fazer um gráfico dinâmico no Excel, a gente só precisa ter uma tabela dinâmica. E a partir da tabela dinâmica no Excel, a gente consegue criar o gráfico dinâmico. Deixa eu clicar aqui nele. Inserir. Clico na tabela, inserir. E aí você escolhe o gráfico que você quer utilizar. Deixa eu ficar com o gráfico de colunas aqui mesmo, só para fazer uma demonstração mais. Simples, sem tanta confusão assim. O gráfico, como vocês podem ver, sempre que a gente utiliza um gráfico dinâmico, ele tem um monte de coisa na tela. Vamos começar aqui nessa parte de baixo, que tem escrito estado. E depois aqui em cima, soma de frete e valor. E depois aqui em cima tem um filtro dos meses. Então basicamente um gráfico dinâmico no Excel, ele tem esse nome de dinâmico, porque você consegue filtrar e mexer com as informações que ele está mostrando. Então se você, por exemplo, quiser visualizar aqui, você está visualizando tudo, né? Deixa eu clicar nesse título aqui de cima, deletar. E nesse legenda lateral aqui, deletar também, que a gente vê um pouquinho mais de espaço. Se eu clicar, por exemplo, aqui nos meses. Digamos que o meu gráfico esteja mostrando apenas um mês específico. Mas se eu clicar ali em cima no filtro, e eu quiser ver no gráfico apenas o que é mês de fevereiro, eu posso clicar em fevereiro e clicar no OK. E aí o gráfico atualiza para mim, me mostrando apenas os valores que eu selecionei. Eu posso mudar aqui também, selecionar junho, por exemplo. OK. E aí o gráfico vai sendo atualizado. Agora digamos que eu queira comparar apenas algumas informações. Como por exemplo, vou clicar aqui no estado. Eu quero comparar apenas Espírito Santo com Goiás, com Minas Gerais. E aí eu vou clicar no OK. E aí o gráfico é filtrado para mim, de modo a me mostrar só as informações que eu selecionei. Então é assim que a gente consegue utilizar um gráfico dinâmico aqui no Excel. E basicamente, como vocês podem ver, o gráfico dinâmico tem as mesmas ferramentas e funcionalidades do que uma tabela dinâmica no Excel. A diferença é que o gráfico é algo mais visual, onde você consegue visualizar as colunas, o tamanho de cada coluna, o valor que tem na coluna, e ainda utilizar aqui os filtros. A tabela dinâmica também é algo parecido, mas ao invés de você ter essas barrinhas, esse visual, você tem mais números. E, como você pode verificar aqui, sempre que eu aplicar qualquer filtro na minha tabela dinâmica, o gráfico vai ser filtrado, ou vice-versa. Se eu utilizar qualquer filtro no meu gráfico, deixa eu clicar aqui, deixa eu limpar filtros, a tabela dinâmica também volta ao estado original. Então eles trabalham basicamente em conjuntos. Um último ponto muito importante é, se eu atualizar as informações que eu tenho na minha tabela, se eu adicionar novas informações, como é que eu faço para a minha tabela dinâmica puxar essas novas informações? Como é que eu faço para a minha tabela dinâmica se manter atualizada? Por quê? Porque, digamos que aqui eu adiciono uma nova linha com várias informações, ou pode ser várias e várias linhas de novas informações. Pode ser uma tabela totalmente nova, com informações novas. Como é que eu faço para manter o relatório, o dashboard que eu criei, atualizado, para ele atualizar com essas novas informações? Você vai fazer o seguinte, simplesmente você vai vir aqui em tabela dinâmica, vai clicar na sua tabela, por exemplo, em qualquer lugar dentro dela, e aí você vai vir aqui, análise de tabela dinâmica, atualizar, e clica aqui, atualizar tudo. Clicou e pronto. Aí a tabela dinâmica vai ser atualizada para você, a tabela e o gráfico, tudo bem? E todas as outras informações que você tiver, mesmo que você tenha 3, 4, 20 ou mais tabelas dinâmicas diferentes, todas elas serão atualizadas para você. Então é assim que a gente consegue utilizar no Excel, tabela dinâmica e gráfico dinâmico. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante, e se você tiver alguma dúvida, ou alguma sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, beleza? Porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal! Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.